Oi, gente! Ó, Felipe, é a família do B. Vamos, lê. Bá, bé, bi, bó, bu. Que letra é essa? Bi, bó, bé, bi, não, bó, não, bá, bu. Pronto, agora as palavras começam com a letra B. Bó, lá. B com ó. Bó. L com a. Lá, bola. E essa? Bé, lá. B com é. Bé. L com a. Bá. Lá. Lá. Bé, lá. E essa? Oi? Bi, lá. Bí, lá. Bó, bó. Bó, ló. Bó, ló. E essa? Bá, u. Bá, u. Muito bem. E essa? Bi, bi. Bibi. Muito bem. Essa parte do Bibi. E essa? Bó, né, ca. Bó. Formou com o quê? Com a palavra formou? Bó, né? Bó, né, ca. E essa? Bó, né. Muito bem. Bó, né, hein? Foi um fast. E, gente, se gostou eu estudando, deixa o like, inscreve no canal. Você vai ver que o YouTube, o Brasil, eu fico vendo. Eu vou contar uma música. Eu, Tô Felipe, eu gosto de você. Eu grito muito. Eu grito muito. É, Felício. Meu filho aprendeu a família do B? Sim. Agora vamos para a família do C. C é difícil. Vamos aprender. O C é difícil. Gente, o C é difícil. Nós não vamos estudar essa menina do C é difícil. Pois vamos aqui, lê para mim. C com A. Tá. C com E. C. C com I. C. C com O. Ó. C com U. Muito bem. Gente, eu já sei de tudo. Já sei de tudo. Eu fico metade de todo dia. É rock e roll. É mini-onde. É uma coisa. É rock e roll. Eu fico vichado. O meu tate. Aí eu fico muito vichado.